Frutinha, depois pinga a aguinha E a água que a tia pinga E tá doido essa batinha, né? Dá o que? Dá doido essa batinha É, porque é a tia Esse aqui que é amargo, né? A aguinha que a tia pinga Não é? Não é pra pastinha de frutinha A pastinha gostou É, Júlia, tinha até um negócio pra te dar hoje Legal, que você vai gostar Ah, uma novidade Eu nunca tinha visto Vou levar pra dar doce Deve dar com os dentes suíques, tá? A gente tava comendo doce Ei, mas esse dente ficou bonito, hein? E ele juntou, né? Juntou e afastou dos dois lados Ficou a falha Mas sabe o que que acontece? É que ele fica mole E aí eles param de mastigar ali É Aí o nele endereço Você dói? Ai, ela tá ficando... Nossa, tá ficando agora esperta Tá comendo melhor Ó, já tá comendo cenoura, beterraba É mesmo, Júlia Que delícia É A gente já deixa a doce ver se gostinha algum Tá bom? Você gosta de melancia? Gosta? Muito? E suco de melancia? Você já tomou? Já? Gostoso, né? Pois é Eu vou te dar um negócio que é de melancia É uma melancia, mas não é uma melancia Vixe Maria, e agora o que será que é? O que será que é? Tudo bem, meu amor? O dente já tá fechando o olho